Ei, você! Sabe o que é stop motion? Não? Como assim? No fundo, todo animador de stop motion é também um mágico. Mas com uma grande diferença. Os mágicos guardam muito bem os seus segredos. Mas os animadores, ao contrário, adoram revelar os seus truques. Ah, deixa pra lá. Pessoal, se vocês quiserem aprender sobre stop motion, é com ele aí. Pra mim já deu. Pelo amor de Deus. Alô, Almi? Ô, Almi, ô, meu irmão. Como é que você me coloca numa roubada dessa, rapaz? Pô, eu quero nem sair o roteiro, bicho. Quer aprender a animar personagens mal-humorados que nem esse aqui? Então vem com a gente fazer parte do curso completo de animação Desvendando a Mágica do Stop Motion. Lá eu vou te ensinar todos os truques por trás dessa arte E tudo que você precisa saber pra começar a animar do zero. Ou então pra aprofundar e aperfeiçoar ainda mais as suas animações. Se você quiser saber mais informações, é só clicar no link aqui embaixo Ou no link da minha bio E vir com a gente participar dessa grande comunidade de apaixonados por stop motion Que a gente tá começando a construir agora.